Eu não santo mais em vão, o meu samba tem cordão, o meu corpo tem sentido, é linda assim. Gostar de mil a do mar, me leveia e mora, deixando o meu samba no peito de quem. Quem me ensinou a te dizer Vem que passa o teu sofrer Foi mais um que deu mais paz Entre nós dois Eu me entendo cedo e pude Não me entendo aqui por mal Mas tu samba foi vital Fala milagro, alma Me leva agora Já que não vou samba Não tem lugar nem Se a pena me dizer O que é feito samba Deixa a pena me dizer Deixa a pena me dizer Do que é feito samba Deixa a pena me dizer Deixa a pena me dizer Do que é feito samba Deixa a pena me dizer Deixa a pena me dizer Do que é feito samba Deixa a pena me dizer